Bugs acontecem em qualquer tipo de jogo, isso é algo extremamente comum, alguns com maior frequência, outros entretanto acontecem de forma um pouco mais esporádica. Porém, Mario 64 é um jogo que teve muitos dos seus bugs e qualquer forma de burlar alguma coisa do jogo já foram catalogados, a grande maioria delas. Isso porque esse aqui é um dos jogos mais destrinchados da história, eu poderia dizer. Ele é um dos maiores títulos inclusive de Mario que tem uma comunidade de speedrun, que é a que mais aí impulsiona a fazer esse tipo de bugs e descobertas dentro do jogo. Mas existe um específico em que ainda não foi devidamente solucionado e que é mais ou menos uma hipótese do que porque ele aconteceu e rolou todo o processo de investigação por parte da comunidade, mas que até hoje nada foi descoberto. Pois é, vamos falar desse estranho bugzão e glitch aí no Mario 64 que aconteceu em 2013 e até hoje não há solução pra ele. Então a gente começa o vídeo por seu banquinho, você tá aqui do lado e vamos falar disso. Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou até os próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet. E você ainda pode colocar pra ele te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Pra acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Em 2013, o usuário chamado Dota Underline T-Bag, ele fez um que se chama Upward Glitch, que é um tipo de bugzinho que você tem no Mario 64 e que você pode meio que voar, saltar de uma plataforma mais baixa pra outra. Tipo um teleporte, né? Isso daí aconteceu lá na fase do TikTok Clock e ele tava pegando Red Coins, ele tava fazendo uma speedrun, competindo com outro speedrunner, onde esse bug inusitado simplesmente aconteceu. Algo que chamou atenção já em 2015, de um cara caçador de bugs chamado Panenkoek 2012, e que ele achou isso tão estranho que não conseguiu reproduzir esse bug de nenhuma forma. No Mario você tem esses bugs de pular de uma plataforma pra outra, mas isso só acontece naquelas grades, que são apenas plataformas em que o Mario consegue se agarrar. Isso por causa de uma questão de programação do jogo, dependendo de onde você pular, se você pular no cantinho de uma plataforma, isso às vezes faz o jogo confundir e jogar o Mario, a posição do Mario, pra plataforma próxima de cima. E aí ele faz tipo um teleporte se agarrando, mas isso só acontece em grades que o personagem se agarra. Onde aqui aconteceu algo extremamente oposto, primeiro que o Mario não estava saltando pra poder realizar esse tipo de coisa, ele estava caindo numa plataforma. E segundo, que a grade, embora seja parecida com as grades que o Mario consegue se agarrar, no TikTok Clock isso não pode acontecer, é só uma plataforma, ele não se agarra ali. Então é algo bem peculiar que aconteceu. E esse usuário, o Panencoek, ele tentou ali de várias formas replicar esse problema, onde ele não conseguiu. E enfim, ele falou, galera, vamos colocar aqui uma recompensa de mil dólares pra quem conseguir pegar e reproduzir este bug. Usando um programa que você consegue mapear tudo o que está acontecendo no jogo e gravar isso em forma de videozinho, em forma de dados e mandar pra ele. E aí ele colocou isso pra galera tentar correr realmente atrás e tentar resolver este problema. O que é bem interessante do ponto de vista de speedrun. Tudo bem que esse trecho talvez não ganhe tanto tempo assim, ainda mais pra um bug que parece ser muito difícil de performar. Mas ao depender do que tinha sido descoberto e como isso poderia se aplicar a outras áreas da speedrun de Mario, isso poderia criar aí bugs e glitches que poderia diminuir drasticamente o tempo das speedruns já conhecidas de Mario. Então isso poderia ser algo que mudaria as speedruns, basicamente do noite pro dia quando isso fosse descoberto. Então a galera começou a correr atrás do negócio. A primeira coisa é que o Panenco, ele descobriu que existe um bitzinho que você alterar a posição de altura do Mario, esses bits 0 e 1 que é formados de 0 e 1. E isso faria acontecer algo semelhante com o que aconteceu com este usuário que estava jogando Mario e foi teleportado. Então ele comparou essas posições do Mario e alterou elas de forma parecida e ele percebeu ali que os bits relacionados à altura do Mario, ele era 1-1-1-0-0-0-101. E aí alterando pra 1-1-0-0-0-1-0-0, este bitzinho sequer já era o suficiente pra alterar a posição do Mario naquele momento e fazer ele teleportar. Mas por que que isso acontecia? Então, isso em 2015 e ninguém soube o porquê. Só descobriram mais ou menos o que poderia ter acontecido. Bem, em agosto de 2016 os caras começaram a criar um TAS, um TAS, que é um programa escriptado, né, que você faz os movimentos da máquina. A máquina faz os movimentos do jogo e joga aquele game. Como o TAS é possível, por exemplo, criar speedruns perfeitas, em que algumas coisas até seres humanos não conseguem replicar. Isso porque existem inputs da máquina, que a máquina consegue fazer mais rápido e etc. Então ele criou de uma forma frame a frame, colocando exatamente na mesma posição em que o Dota Team Bag, que tinha descoberto esse bug, Ele fez pra tentar replicar isso de uma forma pra ver se era alguma coisa no frame perfeito, alguma forma perfeita aqui, que ele tinha feito, algum movimento perfeito, que tinha causado esse teleporte do Mario pra cima. Algo que não, não funcionou ainda. Anos se passaram e já em fevereiro de 2018, o Dota Team Bag, né, que é o cara que tinha feito o bug, ele simplesmente falou que o 64 dele, ele tinha um probleminha, que ele precisava dar uma mexidinha, tipo, dar uma puxadinha no cartucho pra, às vezes, pro jogo iniciar. Se ele encaixasse o cartucho por completo, o exemplo que você tá vendo aí é do Banjo-Kazoo, que é a única fita que eu tinha pra exemplificar, mas se você encaixasse ele por completo, às vezes ele não iniciava o jogo, ele precisava dar uma mexidinha ali no cartucho, né, às vezes colocar mais pra baixo, às vezes dar uma subidinha um pouco mais pra cima, um pouco mais pro lado, então dependia muito e às vezes o jogo iniciava. Então ele achava que esse poderia ser um fator possível de ter alterado aquele beat, o que foi, mais ou menos, que a galera acreditou por um tempo e tinha mais ou menos dado como solucionado. A galera achava que pode ter sido isso que alterou aquele beat, né, um bugzinho, às vezes, no cartucho dele, junto com o 64, isso aconteceu porque, né, circunstâncias, algo raro aconteceu por causa desse momento, movimento, aí, mas a galera não se deu por vencida ainda, pouco logo depois, em 2018, um cara chegou e conseguiu pegar emprestado o 64 deste usuário e também o jogo pra poder fazer uma série de bateria de teste, pra você ver como é que tava ficando insano o negócio, os cara queriam realmente descobrir o negócio. E aí ele pegou os cartuchos e tentou recriar tudo ali que aconteceu sem sucesso, aquele bug não acontecia de forma nenhuma, velho. Começaram a surgir poucos de teorias sobre o seu fato da memória ECC. A memória ECC, ela é basicamente corrigir códigos de erros da memória, o que permite você não perder dados ali da memória do jogo. Isso poderia ser algo que tinha dado algum erro e a memória corrigiu, posicionando o Mario naquela posição. Só que, o processador do Nintendo 64 não possui ECC, então não tinha como realizar esta correção. Essa teoria, então, foi descartada e, mais uma vez, em 2018, todo mundo no escuro. Foi em 2020, então, que surgiu a hipótese mais plausível, cara, porque ninguém tinha conseguido replicar esse bug, a não ser alterando aquele, manualmente, né, no código do jogo, aquele pequeno 1 pra 0, né? Então, eles só conseguiam, assim, descobrir mais ou menos o que tinha acontecido, mas não conseguiam replicar isso humanamente, algo que não faz sentido, porque se aconteceu durante uma speedrun, durante um vídeo, era pra aquilo ser replicável manualmente, e não apenas alterando o código, né? E aí surgiu uma tal da teoria de energias que vêm do espaço que podem ter afetado o Nintendo 64. Daqui a pouco vai surgir uma categoria, o quê? ET Speedrun? Sei lá, Space Speedrun? Space Percent, porque o negócio começou a ficar louco, mas é algo cientificamente provável que possa acontecer. Eu vou tentar explicar mais ou menos aqui da forma que eu entendi, porque eu também não sou nenhum cientista. Mas vamos lá. Qualquer máquina hoje de uso comum, ela usa o sistema binário. Então, não importa o que você esteja fazendo no seu computador, seja assistindo esse vídeo, seja assistindo um anime inapropriado, tudo que o seu computador enxerga são os zeros e um. Tudo é traduzido nessa linguagem de máquina, que é feita no hardware dela, nos armazenamentos, na memória, tudo é escrito e feito como zero e um. E todos os dados, então, são convertidos desta forma. Então, por exemplo, se você tem a palavra hardspace escrita, a máquina lê e armazena em bits, que são esses zeros e uns, que ficaria desta forma aí. Mas se você, por algum acaso, alterar algum valor desses bits, isso vai transformar ou vai alterar o número em questão. Então, se eu pegar, por exemplo, o último 1 do hardspace e colocar um zero, ele vai virar hardspayer. Então, você vai ter mudanças significativas, dependendo de qual e do quanto você altera esses bits. E o que tinha acontecido? Como já tinha sido provado, logo assim no início mesmo, eles descobriram que realmente um bit ali tinha sido alterado para organizar esse bug. Eles só não sabiam como ativar este bug para fazer trocar este bit manualmente. Ou seja, a posição do Mario se dava por C4837800, que era aquela posição específica em que o Mario estava. E alterando essa posição para C5, com o mesmo número em seguida, ele coloca o Mario um ponto acima do mapa. Ou seja, esse bit que corresponde à posição anterior, que é o C4, o número 1 virou um zerozinho ali, logo no início. E isso foi suficiente de mudar de C4 para C5. E aí, isso fez o Mario flicar para cima, teleportar para cima. Mas, ok, isso aí já tinha sido descoberto. Só não sabia como ativar, o que ativava isso aqui, se era algum tipo de procedimento ou movimento específico do Mario, que fazia o jogo se comportar de uma forma diferente. Até então, surgiu a última teoria definitiva, que é algo que é a única explicação possível, que é realmente coisas vindas do espaço. Pois é, o tempo todo, nós somos bombardeados aqui com vários tipos de radiação. Obviamente, essa radiação aí é protegida pelo escudo magnético da Terra, mas a gente é atingido por radiação, mas é uma radiação que é basicamente, não faz nada com você. Mas, parece que dependendo dessa forma de radiação, ela pode atingir algum componente e alterar esse valor, esses bits que estão armazenados, dentro de um computador em si. E isso aconteceu nesse exato momento. Nesse momento, algum tipo de radiação colidiu com o hardware do Nintendo 64. Isso foi o suficiente para conseguir fazer uma pequena mudança, que foi alterar um bitzinho naquele momento que ele estava jogando. Algo que muitos dizem que é uma chance em trilhão de acontecer, e foi algo extremamente raro. E por isso aconteceu esse teleporte de repente para cima dele. Então, essa foi a única explicação de algo que poderia afetar o hardware, é um tipo de energia radiotiva vindo de fora. Algo muito bizarro, se você for parar para pensar, mas que ao mesmo tempo pode sim acontecer. Lembra que eu falei aqui que eles pensaram que poderia ser algo do SCC, que corrigia a memória, algo que o Nintendo 64 não possui? Justamente, porque ele não possui o SCC, ele não consegue corrigir automaticamente alguns erros da memória? E isso daí passou. Então, este fato do valor ter mudado, de repente, fez o Mario flicar para cima. Algo que nunca vai ser reproduzido por ser humano, a não ser que o cara tenha uma chance em trilhões de novo de conseguir fazer isso. E é por isso que mesmo os caras pegando o console do cara, a mesma fita do cara, e tentado, tentado fazer testes, 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 isso nunca foi reproduzível, a não ser mudando o valor no código, que é uma forma, querendo ou não, de simular o que aconteceu. Então, essa é a explicação que tem até agora. Não se tem ainda alguém que tenha refutado isso, ou alguém que tenha um conhecimento maior para poder entrar nessa e refutar. Por enquanto, é esse daí que foi concluído o caso. Porque ninguém vai conseguir fazer esse bug nunca. É, é muito louco de pensar nisso, e parece negócio de, sei lá, velho, parece uns bagulhos de ficção científica muito louco. Mas eu acredito que sim, isso realmente possa acontecer. E esse aqui é um motivo louco deste bug nunca ser descoberto de forma normal. Então, é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maluco. Grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.